muitíssimo obrigado Fran eu que agradeço o convite agradeço de coração por essa oportunidade eu atropelo assim é porque eu tenho que comprar ideia eu falo eu não sou uma pessoa eu sou bem inteligente eu consigo captar quando é boa, quando não é essas coisas e a minha dica pra você pessoal que tá assistindo ou nos ouvindo no podcast a melhor coisa é viver abaixo das suas condições se você ganha 100 tenta viver pelo menos com 90 se você ganha 1.000 com 900 se você ganha 2.000 com 1.800 tenta viver abaixo calma, que nem a Fran falou pra investir se você tá endividado pague as suas dívidas faz um plano de como se você é cartão de crédito conversa com o pessoal do cartão ainda mais no Brasil porque no Brasil eles vão querer negociar com você porque senão você vai mandar eles pra aquele lugar já tá com o nome do estúdio que se dane e no Brasil também tem uma coisa bem legal que é o feirão que acontece o feirão da negociação da caixa eles chegam a dar 90% de desconto gente, fiquem atentos a essas datas porque acontece, se não me engano ela tem 3 datas no ano que acontece com o feirão o feirão da caixa que é de negociação de dívidas faça essa negociação se você tem esse problema faça essa negociação porque chega a dar 90% de desconto e gente, teu nome limpo é paz então, vive abaixo de suas condições pague suas contas e não tem segredo é igual emagrecer você tem que gastar mais caloria do que você come só que todos nós queremos encontrar a coisa de ouro a pílula que vai fazer eu emagrecer do dia pra noite você tá ouvindo de quem? que eu era gordinho só pegando vídeos só pegando meus primeiros vídeos aqui de 7 anos atrás gordinho, caraca e feio fiquei velho bonito sarado mudando aqui mudando aqui eu vou pra academia todos os dias olha o meu Instagram todo dia eu ponho fotinho na academia não é pra mim que eu tô colocando a fotinho eu tô indo de qualquer jeito pra mostrar pra vocês que quando é importante a gente faz quando é importante na sua vida seja o que for você vai fazer igual o menino que eu peguei no aeroporto bem pobre pobre de marré, marré, marré ele falou assim ele pagou pra falar comigo aí eu falo assim você acha que eu consigo, Paulo? eu falei, consegue consegue vir pros Estados Unidos? sim todos conseguem junta dinheiro vai vender latinha pega reciclável papelão vai vender todos conseguem eu peguei no aeroporto quando eu coloquei ele dentro do meu carro a primeira coisa que ele falou assim pra mim você lembra de mim? nem lembrava eu já fazia uns dois anos que eu tinha falado com ele ele falou assim você falou pra mim que eu ia conseguir me ligar na América eu falei, não chegou? ele falou, pois é, Paulo eu falei com o meu pastor na minha igreja que eu tinha o sonho de ir pros Estados Unidos e meu pastor falou pra eu sonhar com coisas possíveis eu falei, é porque teu pastor é um animal é uma anta eu falei pastor não sabe de nada esse teu pastor acredite em mim tudo sem exceção tudo que você colocar na tua cabeça se for importante pra você você vai fazer e se você tem 30 anos pelo menos de 30 anos pra cima você pode dar pra trás que você fez alguma coisa na sua vida que você olhando hoje você fala meu Deus não sei como que eu consegui mas eu fiz e eu vou falar pra você como você conseguiu porque fazer aquilo é importante quando a opção não é de dar errado porque não pode dar errado você vai fazer quando é entre viver e morrer você vai viver eu gostaria de emagrecer também gostaria eu gostaria de ser um six pack de ter um tanquinho gostaria de ser bilionário gostaria de muita coisa agora eu tenho que emagrecer porque se não eu não vou ver 2023 se não eu não vou ver meu filho crescer alguém conhece algum velho gordo? tudo na vida é decisão né Paula? velho gordo não existe porque morre gordo morre cedo tudo é uma questão de decisão se você decidir que você vai emagrecer é a decisão que vai te levar a emagrecer e aí você vai ter as atitudes pra essa decisão né? quando é importante você faz qualquer coisa na sua vida qualquer coisa você eu a Fran todo mundo tá onde se colocou falo sempre isso não é culpa do governador não é culpa do presidente não é culpa de ninguém a culpa é tua a culpa é minha quando a culpa é minha eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar ou então calar a boca e não reclamar chamar a vida de responsabilidade pra sua vida né? é isso aí para acredita foque e vai pras cabeças seja o que for paga as contas antes de fazer mais contas começa cortando não consegue fazer sacrifício aí se eu ia fazer sacrifício aqui é quero ir pra América mas tá aí ó gastando desnecessariamente porcaria de Netflix e um monte de televisão aí não sei se usa gatonete tem gente que usa gatonete mas paga eu acho também a gatonete televisão não dá nada pra ninguém dormir até tarde não tem nada bom na televisão eu não assisto televisão não conheço uma pessoa de sucesso que assiste televisão televisão é pra deixar a gente tapado série do Netflix é pra deixar você tapado pega conteúdo bom na internet cheio de palestras boas você não vai mudar o teu pensamento se você não mudar o que você enfia aqui dentro não existe uma mágica que acontece você é médio do 5º amigo eu aprendi isso quando eu olhei pro meu 5º amigo eu falei Deus me livre e eu era médio aí como que eu ia ter acesso a esses caras poderosos ricos empresários de sucesso como que eu ia ter acesso a eles eu não falava a língua deles eu não tinha nada como eles não tinha nada em comum eu comecei a ouvir e uma outra coisa eu comecei eu comecei a ouvir pessoas de sucesso eu comecei a entender quando eu tava na academia gordo correndo eu não tava ouvindo música segura o tchan abaixo o tchan rap não sei do que MC da bunda pelada eu tava ouvindo palestras e até hoje três anos depois que eu vou na academia todos os dias menos domingo foi assim que eu perdi peso três anos depois eu ouço palestra hoje eu sou mais pobre dos meus amigos sou mais burro dos meus amigos e é assim que eu quero que continue porque eu tô sempre aprendendo sempre melhorando errando levantando caindo e levantando todos os dias eu erro todos os dias eu peço perdão a Deus sou o cara provavelmente mais errado que tá aqui pra ser live agora faz mais coisa errada todos os dias eu me arrependo e tenho que ser uma pessoa melhor não adianta você ficar assistindo o Big Brother e querer mudar de vida aí pra fechar pra encerrar eu vou falar pra você faz o que você quiser da sua vida quer continuar assistindo porcaria de Big Brother quer continuar assistindo Netflix série Netflix quer ficar o dia inteiro reclamando do presidente reclama o problema é teu a vida é tua a hora que eu desligar essa live aqui eu vou voltar pra minha vida boa que eu construí estou construindo trabalhando e você vai voltar pra onde você tá vivendo a vida que você quer se não tá faz alguma coisa diferente é fácil é difícil super difícil se fosse fácil todo mundo faria pensa nisso e faz o que você quiser da sua vida copia a gente que tá ganhando não a gente tá vendendo sonho não precisa reinventar a roda vê o que o cara que tá ganhando que tá fazendo e faz igual copia não precisa ser gênio e não precisa ter escola estudo não precisa é só ter bom senso é o que tá faltando nesse mundo também fala Fran pra finalizar você falou tudo é a mais pura verdade é isso aí mesmo pra finalizar eu vou deixar a dica pra vocês de um livro aqui que você encontra na Amazon ele é escrito em português pra você aprender sobre taxis e poder investir aqui nos Estados Unidos que é uma oportunidade bem legal e aí eu vou deixar o que eu quero